Fala galera, tá começando mais um vídeo, vocês gostaram muito da primeira parte aí da invasão, né, do barraco E pediram muito, deixaram a meta de like lá no vídeo, eu acho, né, eu acho Achou errado? Então, eu vou trazer a parte de hoje pra vocês Tô levando aqui minha barba aqui no teu, né, projeto de barba, tô deixando o bigodeio crescer Não se espantem com a feiura, né Não é, pessoal? É, isso aí galera, esquece Olha, é bom que tá todo mundo escronizado Sim Tá com a camureta, ó, esse bigodezinho ralinho aqui, de estilo levinho, bigodão Tá lindo, boy Gente, é isso, deixa o likezinho aí pra fortalecer nós, beleza Vamos deixar uma meta aí de 200 mil likes pra trazer pra três, né Porque esse vídeo é muito difícil de trazer E o barraco não tá dentro dos outros, aí é loucura, né, é loucura E eu sou doido, eu vou e faço de novo Vocês não gostam da suína? Vocês não gostam de conteúdo exclusivamente exclusivo? Eu trago pra vocês Deixa aí 10 aqui, ó Como é? Senta o dedo aí pra explodir o canal do colega aí Gente, deixem ir 10 de desafios aqui nos comentários, tá bom? Pra eu estar trazendo aqui pra vocês Então é isso, tamo junto Aproveite, vamos ver como é que ficou Valeu Aqui esse terreno Será que tem alguém aqui? Nessa casa? Eu acho que o terreno é dessa casa aqui, né É ou não? É, é, é bom Não dá pra montar aqui nesse terreno? Dá, dá pra montar aqui Vocês conhecem Vocês conhecem? Vocês conhecem não? Não conhecem não Fala direito, filho da p*** Como é teu nome, pai? Tá sísio Tá sísio Dá um acordeão Dá um acordeão Canto trechinho aí, deu a música dele A minha proteção de tela E tão me cana na minha bela Bora, 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 bora Bota a instalar, bota a instalar Acho que esse terreno aqui, gente É dessa casa aqui do lado Porque tá junto de uma casa Não me diga Mas se for, vai ser nosso agora, né Ah, tá Cuidado pra essa casa não ficar toda troncha, vim O que é que eu faço? 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 Ami Segurei, segurei Vai, eu seguro Pra fazer alguma coisa Vai pra ventaninha não chegar Vai, vai botar umas pedras dentro do outro aí Vai cortando todo jeito Que delicado Ah, tá aí Eu quero confusão Eu quero confusão Eu quero confusão, Mago Eu quero confusão Vamos montar cantando Vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Sabe não, é? Cê é doido? Cê é pichurucu? Cê é pichurucu? Vontade de ligar Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Sabe cantar Tassi não, é? Sei, né? Oxe, agora bota um brega Pra ver se o cara não sabe cantar Agora eu quero ver Rapaz, acho que esse barraco Tá meio Tá meio Tá meio Tá meio Oi Cadê? Tem mais madeira, não é? Aí, lascou Acabou tudo, velho Uma pequena quantidade De cinco Gilt Pertas Bora, agora a porta Vai devagar Vai devagarzinho aí, viu? Cuidado Vai ser assim, é, pô? Deixa aqui, ó Peraí, vai pra fechar depois Quem sabe vai tu, ó Peraí, deixa eu pensar Vamos pensar, pô Bota aqui embaixo Não, tem que cortar embaixo, eu acho Então, pra cá, pra cá mesmo? É Deixa assim, qualquer coisa, ó Agora eu tô fazendo a fechadura da minha casa, gente Em vez de eu entrar e fechar lá dentro Eu vou fazer fora, né? Você é inútil, você é uma lástima Esse cara é um idiota Não, isso aqui eu boto depois quando entrar Fica melhor É Ei Ah, não, assim, ah, assim, ah, assim Ali, ó, assim, ó Não, olha pra lá, não Olha pra lá, pô, peraí Sabe nem como é Ó, olha pra cá, câmera Aqui, ó Um, dois, três Um, dois, três Vai, eixa os caras tudo sem jeito, meu irmão Eixa, pelo amor de Deus Agora Vamos esperar a dona aparecer, né? Família, sim, a minha família Vá, entra na casinha, vá Ih, Timalia Peraí, peraí, peraí Cadê a bênção do pai? Filho Como é? Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe, gente Tá rendendo que é rir Nessa queda, tem que rir, né? Rir, sonho Cadê a bênção? Gente, abençoe, hein, meu filhinho É tão fofinho Pra gente, meu amor Olha a cruz de água que deu aqui, ó Oi? Agora vamos fechar, né? Agora vamos esperar, né? Será que ela vai demorar muito, banho? Sim, seis horas e meia depois Que negócio é esse que fizeram aqui? Não Isso não tem condição mesmo Opa! Eu vou olhar agora quem é que tá dentro Eu tô pra ver Que se eu não sou, eu não botar fogo Por todo mundo aqui dentro Primeiro, fala embaixo A senhora tá na minha casa Eu tô na sua casa Eu estou na minha casa É, fala embaixo que eu tenho família Os meninos estão dormindo Eu falo da altura que eu quiser Quem é você? Eu sou a dona do terreno Ex-dona Agora meu barraco tá aqui Minha família tá aqui Ex-dona não Eu sou dona porque eu tenho documento Não tô com nenhum Mas que documento? Eu já tô bem de posse aqui Você tomou de posse? Eu vou abrir só Você tomou de posse um c****** Porque o terreno é meu Sá p****** O terreno é de quem? O terreno é meu, filho Viu? Eu vou sair aqui Sai, é bom você sair Porque os cacete só bate em você e na sua esposa Sou safada de quatro, morre Se tiver criança que vocês são pobres Só presta pra fazer criança E invadir o terreno dos outros Não posso quebrar nada porque eu sou pobre Me respeite Eu tô lhe respeitando Mentira O terreno é meu Agora você Fala embaixo que meus filhos tá dormindo Problema dos seus filhos Calma aí Essas mulheres pobres Vem, vem, filho Vem Que barraque é essa aí, hein? É uma barraqueira aqui É uma barraqueira Eu fui pra minha casa Eu sou a dona do terreno Que é isso, meu irmão? Eu sou a dona do terreno Esse terreno velho aqui é seu? Terreno velho Esse terreno? Olha, leve aí, menino Tira as crianças daqui Tira as crianças Tira as crianças Tira as crianças Pra eu resolver com essa barraqueira aqui Não, filha Esse terreno aqui é meu Hã? Eu não sei pra conseguir esse terreno aqui Agora vem um vagabundo Vagabundo? E uma vagabundo Ah, não Aí não Aí ele estrapalou Bata uma poça do meu terreno Você tá pensando no quê? Nada Não, o terreno aqui tá mais tado Cheio de planta Ninguém cuida Então se ninguém cuida Eu mandava de ano em ano Eu mandava limpar Limpar? Limpar, meu filho Viu? Eu tô vendo nada limpo aqui Nem eu também Tá tão sujo assim Você vem essa poça do meu terreno Ô, amor, quem é essa? Eu sou a barraqueira Que chegou agora estranho Olha, sai da minha casa Eu sou a barraqueira E vocês são um bocado de menino Alguém, por favor Joga uma pedra nessa velha Não tem a placa nenhuma de ventre aqui Não, não tava pra vender não, meu filho Eu não sou nem pra botar um cachorro aqui Isso não presta Vem pra cá, amor Fica aqui do celular Aí você diz que não presta Eu vou botar um cachorro Mas pra vocês morar, presta Aqui não tinha ninguém Que nem você é esse? Olha, eu acho melhor a senhora sair da minha casa Acho melhor não Eu acho melhor você se calar E tá contando Dando um supapo Por cima do seu pé do vidro, rapaz E precisa disso? Precisa sim Porque o que é meu, é meu Eu luto Ó, vai pagar o papel então? Cadê o papel? Vou buscar agora, meu filho Vou buscar agora Sai do meu terreno Eu provo que esse terreno é meu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai embora, carniça Barraqueira É tudo na mão Faz um bocado de bolsa Meu Deus Barraqueira E a gente não sai não E vou enfragar na cara de vocês Vem aí, é bem falsificado esse papel Deixa essa barra de carinho Vem, vem Vem, vem Vem, vem Cozado mais da, mulher Eu boto o fogo por vocês dentro Eu vou falar um negócio No análise aqui, tá? A última vez que eu vi tanta tensão assim, sabe? Acabou horroroso Então vamos acalmar Isso aí é meu É meu Vamos buscar o papel Vai que a gente conversa A partir do momento que eu invado é meu Você não acredita na minha palavra? Tchau Eu mostro o documento Tchau Tchau, tchau uma p*** Que eu vou provar que essa p*** é minha Você vai ver quando eu voltar Quando eu voltar Você vai ver o que vai acontecer Fala aí embaixo Tá na minha casa Sua barraqueira Alguns momentos depois Essa mulher de novo, vida Essa mulher de novo Que que a senhora Olha aqui o documento Que trouxe mais minha filha O que que a senhora quer na minha casa? Eu sou filha da porta só Eu queria poder tu entrar aí Sim Que deu permissão de tu entrar aí Tu é barraqueira também, é? Sou Sou barraqueira Chamou a outra barraqueira, foi? Oi Quem é que é você? Sou filha dela Saia do meu terreno vocês duas? Saia do meu barraco? Cadê? Cadê? Isso aqui é um documento Isso não é documento não Tá louca, é? Vocês duas estão loucas Sai, 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 sai Não, não, não Não encosta a minha mulher não Não encosta a minha mulher não Não encosta não Não encosta pra mim Me empurrar Não, não empurra ela não Me empurra ela não Calma Calma Não, ela já é de idade Ela é anciana Não aguenta empurrão não ela vai querer indenização isso é uma ofensa é a verdade nem a velha anciã já não o barraco é meu o barraco é meu e o terreno e o terreno o terreno é meu eu faço questão de chamar a polícia e o oficial de justiça ainda mais vou chamar eu vou chamar eu vou chamar qualquer coisa você se mete porque não é que não meu filho e você também o papel tem nada a ver olha 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 eu vou processar você pagar outro documento do meu terreno isso é um papel é da próxima vez se outra o outro vai levar presa duas criminosas duas criminosas mas o terreno é meu saia desapareça os dois aqui desapareça eu vou chamar a polícia vai chamar eu vou chamar vai chamar você não tem vergonha na cara não tem vergonha na cara quem deve ter vergonha na cara é vocês quem vai do que é dos outros e ainda se acha no direito de dizer que eu sou velha sou isso eu vou chamar a polícia não derrubar você não tem direito não 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 derrubar não não derrubar não minhas crianças estão ali sem teto a gente encontrou um terreno inútil cheio de planta ninguém cuida ninguém sabe não serve para nada cheio de população saber aonde morava a dona do terreno não não tinha ninguém então se não procuraram se não tem ninguém é meu se não procuraram como era que vocês iam encontrar se olha e eu não tô pra muita conversa não se o dono não tá aqui é meu eu não tô pra muita conversa não é só para ovo é a barraqueira é herança a gente vai pegar na justiça pela herança é meu é meu é meu não 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 eu vou chamar 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 a polícia chamar a polícia ou o oficial de justiça duas barraqueira a polícia a polícia Galera, tô aqui pra falar da Blaze, tá bom? Mas é só pra você que é maior de 18 anos, tá? Quer fazer uma rendinha extra, o pirão em casa, o faz-me-ri Só me acompanha e escuta esse recado Pra você depositar, você vem aqui nesse botão vermelhozinho Vai ter todas as opções Eu boto no Pix, né? Que é mais rápido É a minha melhor opção Gente, eu tô aqui na minha conta com 1.192 Eu vou botar logo 1.100 Eu não fico do nada Eu sou sacana Eu vou botar no vermelho, papai Vem vermelho, vem vermelho Vem vermelho, vem vermelho Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vem vermelho, vem, vem, vem Ai, ai Já dobrei minha conta, papai Já era, já bati a meta, já era E é isso, gente Escreva-se na Blaze com o meu código E receba o bônus de boas-vindas Só vai, moleque